E nós vamos no nosso bate-papo musical agora, com ele o nosso convidado de hoje, cantor Gleidson Silva. Que nome internacional, hein? Deus te abençoe, meu irmão, que honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pela presença. Tudo bem? Eu que agradeço. Muito bem, graças ao bom Deus. É um prazer estar aqui, como eu disse. E um bom dia aí para os telespectadores, para os amigos que nos assistem. Gente, e o Gleidson é da oitava presbiteriana aqui em Belo Horizonte. Pastor Jeremias, Pastor Roberto, um beijo para essa turma tão especial. Aquela turma ali do Ministério da Família, dos casais ali, são sensacionais com quem eu tenho um contato sempre mais próximo. Então, um beijo para todo mundo lá. Sensacional esse povo. Eu me sinto muito honrado de participar desse ministério, que abençoa vidas. É uma igreja presente na cidade, os pastores são pessoas que se preocupam com a gente. Bruno Barroso, Yuri, Israel. Gente, é um timaço ali, só cara fera ali. Verdade, verdade. Agora, Gleidson, vamos falar de outro fera, que é você aqui, que está conosco, o nosso de tudo um pouco. Trazendo aí sua arte, seu dom, seu talento e com essa unção que Deus te deu. O que tem para o pessoal de casa conhecer mais o seu trabalho? Já tem CD, está vindo. Agora não é CD, né? Agora o povo é chique aqui. Fala o single, né? O EP e tal. É por aí, né? O single já tem. Me ensina a te amar essa música que eu cantei para o intervalo anterior. Isso. Sexta-feira agora, dia 7, a gente vai lançar o clipe oficial dessa música. Quem quiser pode checar no YouTube, é Gleidson Silva Andernalho. Aí ó, gente, olha aí ó, Gleidson Silva, G-L-A-Y-D-S-O-N. Você, Gleidson Silva, entra lá também, faz a sua inscrição no canal, assina ali, aperta lá o sininho para receber as notificações. Porque agora, dia 7, já vem o clipe oficial. O clipe oficial está lindo, foi um trabalho sensacional, dirigido pelo meu amigo Júnior Mendonça, sabe? Quem que é o Júnior Mendonça, gente? Um amigo meu, produtor aqui em Belo Horizonte, um cara sensacional. Não é, tá ali, não, né? Não, não. Esse aqui que está comigo hoje é o Renato Campos, produtor técnico. Meu irmão Isaías, que está comigo auxiliando aqui. Isso, está ali a turma e o staff aqui, a turma aparecendo na telinha aí, só gente boa. Graças a Deus. Agora, Gleidson, e dentro do ministério aí, vim essa pegada, o worship, né? Essa pegada mais adoração ali, esse louvor congregacional. É por aí mesmo a sua vibe, hein? Sim, sim. A nossa função enquanto cristãos é louvar, né? Mas dentro do meu repertório eu tenho músicas que servem para a gente adorar nesses momentos específicos de adoração, mas aquelas também para a gente refletir, para a gente pensar um pouco na vida. Eu tenho, a maioria das minhas letras são fatos que aconteceram comigo ou testemunhos que eu presenciei, sabe? Então temos para todo momento. E de músico aí, quem pessoal que está aí, quem que te inspira, quem que é referência para você? Sem dúvida, sem dúvida, Leonardo Gonçalves, eu gosto muito, gosto muito. Canta só um pouquinho ele, assim, deu trabalho para eu ensinar para ele, mas ele aprendeu, acho que está satisfatório. E aprendeu bem, diga-se de passagem. O Léo é gente boa também, né? Então abraço também para ele aí, valeu. Oficina G3 eu gosto muito também, o Mauro Henrique, são pessoas... Olha só, Oficina G3 para Leonardo Gonçalves, assim, tem um hiatozinho aí grande, né? Mas você pega tudo isso aí, né? Sim, hoje a gente aprende a gostar de tudo um pouco, né? Aí, de tudo um pouco, sempre. Todo mundo gosta de tudo um pouco, G3. Todo mundo gosta de tudo um pouco. É assim, sempre assim, o melhor programa da TV brasileira. Com certeza. Agora então, Gleidson, vamos cantar mais o pessoal de casa, senhor? Vamos, vamos sim. Você acha que você veio aqui só para ficar aqui passeando, ar-condicionado, tomar aguinha, ou cafezinho ali fora? Não, de jeito nenhum. Não, não vou pagar o Vale do Transporte assim, não. Vai cantar o que para a gente agora? Vou cantar uma música que marcou minha vida, e acredito que de muitos cristãos do Brasil, aquela A Único. É uma letra muito bacana. Quem que fez ela? É o Ademar, não, né? Não, se eu não me engano, ela é do Inário. Do Inário, aí ó, beleza. Então, A Único na voz de Gleidson Silva, um som boa. Então, volume, volume. A imagem está boa, digital, tudo certinho. Então, mas aumenta o volume aí, Gleidson Silva, de tudo um pouco ao vivo. Está contigo. A Único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. 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 Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ó. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Acesse, curta e siga-nos.